Música Anteriormente eu era sócio de uma empresa, né? E essa empresa era do ramo metal mecânico E essa empresa começou bem, né? E nós vendíamos para a indústria automobilística principalmente E nós começamos a progredir, né? Em função disso daí, nós começamos a ter uma situação econômica mais privilegiada Onde nós começamos a adquirir carro, né? Tínhamos condições de viajar todos os anos, ir para a praia, né? E viajar, eu e ela, inclusive, né? E só que em 2008, né? Em função de uma crise econômica que houve, né? E também, né? De algumas... De algumas... De alguns negócios que fizemos, né? É... Mal Então, essa empresa começou a definhar O nosso padrão começou a cair, né? E já não era mais aquilo que a gente tinha antes Aí começamos a nos desfazer de bens que a gente tinha E a gente queria vender tudo Porque a pior coisa que existe é tu ver um filho teu pedindo comida dentro da tua casa Principalmente uma criança de 5 anos que não entende Porque chega na hora e ele quer e não quer nem saber E aí... As coisas só foram piorando E aí eu comecei a sofrer todo tipo, vamos dizer assim, de atribulação Porque eu não aceitava perder aquilo que eu tinha A vida que eu tinha, a condição que eu tinha com os meus filhos De sair para o restaurante Dar para eles praticamente aquilo que eles queriam, né? Então, eu praticamente assim, entrei em... Como se diz assim, no mundo, né? Vamos dizer assim, um parafuso E a situação foi tão grave, né? Que eu cheguei ao ponto até de querer acabar com a minha família Eu fiquei perplexo por vir esse tipo de coisa na minha cabeça Uma coisa que a gente está cansado, vamos dizer assim De ver isso na televisão Mas tu nunca acha que vai acontecer contigo Foi muito difícil ver ele, uma pessoa sempre alegre Uma pessoa para sempre, para frente Que sempre quis nos dar o do bom e do melhor, né? Chegar naquela derrota Porque nós chegamos no fundo do poço, realmente Mas graças a Deus, né? Deus segurou nessas mãos E eu até me emociono muito, né? Porque foi uma fase muito difícil da nossa vida A vida desta família tinha virado de ponta cabeça Rosana, que antes só cuidava dos filhos Precisou ir em busca de um emprego E nesse tempo, Jorge ficou em casa Cuidando do filho mais novo Para ele, todas as esperanças já tinham sido perdidas Mas Deus ainda queria mostrar para esse filho Que uma nova história precisava ser escrita E foi assim que tudo começou a mudar E aí eu em casa com o meu filho, o Ricardo Eu me sentia um pouco assim enjoado Porque eu não tinha pique de cuidar de criança Eu nunca imaginei que isso ia acontecer na minha vida Aí eu sentado com ele aqui um dia vendo TV E muda daqui, dali Aí eu peguei e saí E ele ficou com controle na mão E sabe como é criança, né? Criança pega um controle e começa a mexer de um lado para o outro, né? Aí ele começou a mudar Aí quando eu vim lá do quarto Ele estava sentado olhando Ele estava sentado olhando E eu olhei assim Era o pastor Luiz Gonçalves Hoje que eu sei, né? Que estava falando E ele escutando Aí eu sentei do lado dele e começamos a olhar Aí o pastor pregou Aí no final ele disse assim Agora eu vou para aquele cantinho meu ali e tal E vou me sentar no meu sofá Aquela conversa toda E disse assim Agora chega mais perto aqui E o meu guri levantou e foi Aí ele disse Não, pode chegar mais Aí o guri chegou Ele disse assim Põe a tua mão aqui agora que eu vou orar com você Aí o guri botou a mão Aí o guri olhou e disse Ô pai, vem Aí eu disse Não, eu não vou Aí ele disse Ah, vem, eu não vou Aí o pastor orou e ele ficou ali A atitude do Ricardo Em colocar as suas mãozinhas Junto com as mãos do pastor Luiz Gonçalves Impressionou demais o Jorge Ele até tirou uma foto no dia Para deixar registrado Mas o coração deste pai também foi tocado Jorge começou a sentir Deus falando com ele Através da Novo Tempo E novos valores começaram a tomar forma Na vida do Jorge Passei a ver outros programas Como Bíblia Fácil Está escrito a adoração Nosso lar Lar e família Tem um outro também Que eu gosto muito Que é do Tito e do Leandro Que é na mira da verdade Ele vê também E eu fui me interessando E através da Novo Tempo É que eu fiz os dois cursos Que foi Daniel, profecias E verdades para o tempo do fim Eu fiquei assim Emocionado com o curso que eu fiz Aí depois eu recebi o diploma Fiquei mais ainda Aí eu digo assim Não mãe, é por aqui o caminho A Novo Tempo nesta casa Trouxe um novo sentido para a família A confiança no Deus do impossível Tomou o lugar do medo Finalmente eles haviam conhecido a fonte da fé Não tinham mais motivos para se preocuparem com o futuro Deus é quem cuidaria de tudo Começou a surgir uns dinheiros que a gente não esperava Inclusive tinha dinheiro meu Que há 20 anos estava parado num banco Resíduo não sei do que E aí nós fomos buscar E aí a nossa vida começou Por incrível que pareça Começou a fluir E aí a gente começou a ver Que a gente começou a prosperar E aí qual é a conclusão que eu cheguei hoje É que toda aquela vida que eu tinha Com toda aquela condição econômica Com toda aquela condição de comprar isso Comprar aquilo Comprar aquele outro Viajar, ir para lá, ir para cá Aquilo não passava de uma soberba na realidade Porque hoje eu vejo assim Eu não tenho aquilo lá Mas hoje eu tenho a união da minha família Eu tenho a minha mulher Eu tenho meus filhos Então esses valores Eles valem muito mais Que qualquer dinheiro que tu teja Como diz a palavra Isso aí a traça come A ferrugem destrói Mas busca em primeiro O reino de Deus E as demais coisas Isso aí com certeza ele vai acrescentar A Novo Tempo Hoje para nós É tudo na nossa vida Porque realmente tudo começou Com a Novo Tempo Assim como ela foi para mim Assim como ela atuou na minha vida Na vida hoje que eu tenho Uma mudança radical Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que muitas pessoas Através da Novo Tempo Estão sendo abençoadas Assim como eu fui O começo de tudo O começo de uma nova história O começo do contato com Deus Onde as pessoas É o melhor caminho Para onde as pessoas Podem se direcionar Através da Novo Tempo Usar a Novo Tempo Para se aproximar cada vez mais de Deus Porque esse evangelho Através da Novo Tempo Ele está alcançando muita gente Pertoire de Deus ''P Lustas e P лиpo'' Ele está alcançando muita gente Eu tenho certeza Eu tenho certeza